Para muitas pessoas Jesus é salvador, para muitas pessoas Jesus é o curador, para muitas pessoas Jesus é o libertador, mas para poucas pessoas Ele é Senhor, de quem Jesus é Senhor, essa pessoa é servo Dele, não para servir a Cristo, para servir outras pessoas, porque Cristo não precisa de nada nosso, como é que eu sirvo a Cristo? Não tem um mandamento na minha Bíblia que Cristo precisa de alguma coisa de mim, para mim servir a Cristo é só via alguém, eu não sirvo a Ele sozinho, é só via alguém, e quando não é via a segunda pessoa, é via a primeira pessoa que sou eu, quando eu oro quem quer beneficiar? Deus ou eu? Quando eu jejuo quem quer beneficiar? Deus ou eu? Quando eu fico sozinho com Deus quem quer beneficiar? Deus ou eu? Que benefício tem Deus comigo? E como é que eu sirvo a Deus? A única maneira de eu servir a Deus, é servir no próximo, então Deus não precisa de nada, Ele não quer nada, não precisa de nada, e quem entende isso, então Cristo é Senhor Dele, para servir as outras pessoas. DIMINHO DIMINHO Legenda Adriana Zanotto